Música Olha o toque, Valdir vai fazer, já deu! Gol! Do Vasco não valeu, valeu! Marcou impedimento! Marcou impedimento, bandeira amarela! Lançamento Olha o Elinho, nas mãos do Carlos Germano Agora o Vasco Olha o chute, Clemer, falhou! E perdeu no rebote! Quando chegava o Jó pra completar César Carioca bate! Carlos Germano faz a defesa César Carioca Despacha a zaga César Pela jogada, olha o chute A zaga desvia pra fora com o Torres Escanteio para o clube do Remo Foi o lançamento Clemer despacha pelo fundo Esquanteio para a equipe do Vasco Bora o Willian vai fazer Clemer! Espetacular! Olha o Jardim! Gol! 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 Vasco! Jardel, número 9! Depois de uma boa defesa do Clemer Jardel completou! Agora Vasco 1! No Remo 0 34 e 30 O primeiro tempo Júnior Lançamento Torres Corta Belinho Acabou caindo Queria marcação de falta César Paraense Olha o lançamento E a falta A falta Rogerinho Sobre a zaga do Vasco Lançamento William Clemer Mais uma vez Lançamento A bola passa Pela linha de fundo O árbitro da escanteio Para o Vasco Mais uma vez O Clemer salvou a pátria Hein? Fazerinho César Olha o cruzamento Carlos Germano Faz a defesa Olha o Cuca Olha o lançamento Vai fazer o Remo O árbitro não dá nada É Linho A bola é boa pro César Olha o chute Pena Rede Pelo lado de fora Mazinho na cobrança Bateu Mazinho A bola passa É Linho Tentou almeçar Saiu Carlos Germano E defendeu César Olha o toque Despacha a zaga Lançamento Almir Saiu Saiu Carlos Germano E fez a defesa Flávio na cobrança Bateu Despacha a zaga Pela linha de lado Aí Fim de jogo Vitória do Vasco Por 1 a 0 Sobrequilo Fantástico Pela linha de lado Tentou almeçaria